Música O Departamento de Física da UEL vai promover no começo de dezembro o primeiro encontro do projeto Síntese de Nanocompostos de Ferro, objetivando a solução de problemas ambientais e de saúde animal, o NANOF. O encontro tem como objetivo estimular a troca de conhecimentos entre pesquisadores e avaliar os resultados obtidos. O encontro será nos dias 8 e 9 de dezembro, no Centro de Ciências Exatas da UEL. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na página do evento até o dia 30 de novembro. Música